Estudantes, professores, a direção, coordenadores do curso de agronomia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTF-PR Campos de Pato Branco, realizaram atividades na Praça Presidente Vargas no sábado. Foi para comemorar 30 anos do curso e 15 anos da pós-graduação. Trouxemos a universidade para a comunidade geral mostrando nossos experimentos e trabalhos e estamos com distribuição de mudas também. A estudante Vacilânia Pacheco segue seus estudos na UTF-PR, focados em solo. Eu fiz o mestrado na área de física do solo e resolvi dar sequência e hoje eu estou trabalhando, então estudando o doutorado em física do solo, que se trata da parte da estrutura do solo, de então cuidarmos desse ambiente para que a gente tenha uma produção sustentável e um ambiente também adequado para o desenvolvimento das plantas e dos micro-organismos de toda essa fauna. Quem passou pela praça aproveitou para conhecer o espaço. Já o seu José Gumercindo veio especialmente para visitar. Me chamou muito a atenção e eu tenho um neto que está também fazendo agronomia, né? Então a gente tem que valorizar, né? Então tem que dar uma força também, não é mesmo? E eu gosto muito da área também. Uma das atividades foi a distribuição de mudas de árvores frutíferas. São frutíferas nativas, estão sendo distribuídas gratuitamente, são mudas que foram produzidas na UTF-PR. O evento contou com o apoio de parceiros para a sua realização. E para os estudantes foi um momento para mostrar na prática o aprendizado, com auxílio e orientação também dos professores. Nós temos experimento com solos, com qualidade do solo, mostrando sobre erosão também, que é um problema bastante recorrente no nosso município. experimento mostrando insetos, sementes, plantas forrageiras, plantas que são comestíveis, alimentícias não convencionais. Então tem várias coisas legais aqui que a gente trouxe.